De acordo com o painel Covid da Prefeitura de Poços, no dia 3 de janeiro havia dois leitos ocupados. No dia 18 de janeiro, esse número passou para 17. E agora, nesta quarta-feira, dia 26, são 11 pessoas internadas de Poços e 17 de outros municípios, sendo um paciente de Andradas. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, vocês estão vendo que a doença cresceu demais, a transmissão é muito alta, e nós temos aí já muitos pacientes em isolamento domiciliar. Aqui em Poços nós estamos praticamente com 3 mil pacientes em isolamento domiciliar. E a doença que a gente dava, todo mundo achando que não ia ter e não ia ser grave, mas na realidade ela é grave. Esse negócio de doença, doença é sempre doença, sempre traz transtornos, sempre traz problemas. E nós temos então 20% dos pacientes com problemas, com sintomas. 80% são assintomáticos, 20% têm sintomas. E alguns desses vão para os hospitais, ocupam os leitos clínicos e ocupam as UTIs. Nós tínhamos as UTIs com os leitos praticamente zerados, e agora nós temos quase 40% dos leitos de UTI ocupados. Então só para a gente atentar para a gravidade do problema. De acordo com Carlos Mosconi, o Ministério da Saúde prorrogou por mais um período o funcionamento dos leitos em Poços de Caldas. Aqui nós conseguimos, estamos conseguindo gradativamente reabrir leitos de UTI Covid. Porque o Ministério tinha cancelado esse credenciamento, nós fizemos uma solicitação, muitos fizeram, o Ministério reconsiderou e prorrogou o credenciamento desses leitos até o final de fevereiro. Tudo bem, mas eu quero dizer o seguinte, esses leitos, eles estavam sendo ocupados por pacientes não Covid. Pacientes de toda a nossa região, de Poços de Caldas e da nossa região. E agora nós temos que ocupar esses leitos com pacientes Covid. O que não é fácil. Então, porque tem muita patologia, tem pacientes que tem AVC, que tem infarto, que tem acidentes. Eu quero lembrar que tem muitos acidentes. Nós precisamos tomar cuidado com esses acidentes, principalmente nos finais de semana. É um número muito exagerado. E os acidentes são muito graves. Então, eu falo para chamar a atenção disso aí. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui nos preparando, na medida do possível, para o atendimento de Poços e da região. Reabrimos os leitos do Hospital de Campanha, os leitos clínicos. E só na reabertura, poucos dias para cá, já temos 12 pacientes nessa situação. Uma grande preocupação por parte do Secretário de Saúde está ligada ao crescimento dos casos. Hoje, não existe nenhum dado que mostram que os números de contaminação estejam caindo. Mas a preocupação nossa é grande, porque eu não tenho nenhum indício de que a doença começa a baixar agora. Eu não sei até que ponto ela vai nessa situação crescente. E esse é um fato que nos preocupa demais. Então, eu não quero ser pessimista de maneira alguma. E a gente tem que ter o pé no chão para saber o que nós vamos fazer. E o que nós queremos é cuidar bem da nossa população. Esta que é a nossa obrigação. Então, eu quero deixar com vocês aqui a minha palavra, essa minha palavra de cautela. Todos precisam ter esse espírito de colaboração, porque isso é extremamente importante. para que a gente possa, em algum momento, chegar ao final dessa pandemia que tanto sofrimento tem trazido para todos nós.